Está escrito, mas o tempo parlamentar e a liderança parlamentar tem precedência, segundo o regimento. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quando você perde o senso da razão, não há inteligência que enfrente um plenário com um discurso convincente. A gente ouvisse falar em golpe, cheira ao ridículo. Pelo motivo muito simples. Quem é o golpista? Michel Temer? Quem é a golpeada? Dilma Rousseff? Eu tive hoje, depois de 14 anos, nisso eu sou coerente, pela primeira vez no Palácio do Planalto, para a audiência com o seu excelente, senhor presidente. Em todas as paredes do Planalto, tem um retrato da Dilma Rousseff. Aliás, ela ocupa, como se nada tivesse acontecido, o Palácio da Alvorada. Reúne-se toda noite para conspirar contra este governo, que assumiu o interino, as custas do horário público. Usa aviões da FAB que custam 40, 50 reais o quilômetro voado. É preciso que se explique ao país que diabo de golpe é esse. É uma afronta a esta Casa, que vem cumprindo todos os seus prazos. Hoje mesmo, eu vi pela manhã uma reunião na comissão do Senado, inclusive com a participação da atual oposição, governo até recentemente. Golpe? Nós já tivemos no Brasil, e os golpeados, na sua grande maioria, mudaram, inclusive, de país. Ou mudaram, ou foram mudados. O que houve no Brasil foi o saturamento, marcado pela corrupção desenfreada deste governo que saiu, que quebrou a Petrobras, que quebrou a saúde, que quebrou o Brasil. Aí, vem-se com a comparação extemporânea dos dois governos do PT com o governo Fernando Henrique Cardoso. O governo Fernando Henrique Cardoso foi no século passado. Nós estamos vivendo um novo século. Mas é bom que se diga, nós temos dois tipos de comportamento entre governantes. O senhor Lula foi a empresários famosos do setor de comunicação, pedir que eles entrassem numa sociedade com seu filho, a tal da GameCorp, para protegê-lo. E a empresa investiu o investimento inicial de cinco milhões de reais. Fernando Henrique fechou o banco que pertencia à sua nora, o famoso Banco Nacional que patrocinava memoráveis escorridas do Ayrton Senna. São dois tipos de comportamento. Comparar ações da Polícia Federal da época do Fernando Henrique com a época atual é desproposital. Porque o índice de escândalo, o índice de roubo, cresceu infinitamente mais do que naquela época. Corrupção não foi instalada no governo do PT. Apenas ao ter poder da caneta, o PT avançou no cofre. Mas avançou de maneira desbragada. Aí se vê e aqui se fala, esse episódio da Petrobras, da Transpetro, do senhor Machado e do Romero Juca. Mas eu queria dizer ao Brasil que esses fatos ocorreram no governo do PT. E que esse governo que assumiu em menos de uma semana, teve a coragem de tomar as providências e afastar, até que prove ao contrário, o secretário do Planejamento. Diferentemente do governo do PT, que não agiu dessa maneira com relação ao senhor Luiz Mercadante, que ficou sangrando. Nós não podemos comparar. É preciso que vocês façam meia-culpa. Será que o mundo inteiro ficou contra o PT? Este mesmo mundo que consagrou nas urnas o PT por três eleições seguidas? E que de repente cansou. Cansou porque os motivos foram dados. Ninguém consegue entender como é que uma presidente que se elege um ano e meio depois é derrubada da maneira que a presidente Dilma foi. Por que que ela não conseguiu 150 votos neste plenário? E foi um fracasso do Senado pelos erros do seu governo. O Michel foi seu companheiro de jornada e de caminhada em duas eleições. Aí era um companheiro inseparável. Quem é que não se lembra, meu caro presidente, quando, numa das primeiras crises do governo Dilma, correram atrás do Michel e deram a ele uma pseudo-coordenação política e que nós aqui na brincadeira chamávamos de Posto Ipiranga. Parodiando uma propaganda que fez muito sucesso. Só que o Posto Ipiranga do Michel não entregava as mercadorias. O mercadante na Casa Civil boicotava. E o Posto Ipiranga foi a falência. Esses fatos estão aí. Eu estou elencando dois ou três porque tenho certeza que o Brasil inteiro está acompanhando de perto. A Dilma no momento em que precisava dialogar, se reunir comprou uma bicicleta para andar sozinho. Talvez que ela soubesse porquê antes só do que mal acompanhado. É a única justificativa que eu tenho para isso. Agora não. Ela agora, meu caro deputado Zé Geraldo, está se reunindo toda noite no Palácio da Alvorada. Me disse um colega seu, eu não sei porque eu não frequento, que até para fumar charuto ela começou, entrou nessa moda. charuto, deve ter ganho do Fidel Castro, dos seus amigos, que toma charuteira de mão cheia e paciente. Se essa paciência dela tem chegado antes, meus caros deputados, não estariam vivendo o que estão. A oposição brasileira não tinha condições numéricas para criar uma crise sequer para o PT. O PT criou todas. O PT criou todas as crises. Ou se não, por que que o Palocci deixou o governo? Foi culpa da oposição? o que é que houve com o Palocci? Disse apenas o começo. O resto da trilha, meu caro deputado, você vai fazer. E vai ver que nós vamos chegar aqui. Quantas e quantas vezes eu vi o deputado do PT aqui desesperado porque não tinha com quem falar no Planalto para pedir orientação em alguma votação que acontecia aqui. para concluir, deputado Heráfio. O cego ninguém governa sozinho. Os presidentes desse país que viraram as costas para o Parlamento pagaram o seu preço. Jânio, Collor e Dilma Rousseff. Talvez e ela entrou engasgada. Vocês não queriam a Dilma não, vocês queriam a volta do Lula. A Dilma que bateu na mesa e disse daqui eu não saio e o Lula como se diria o Jagão Popular abriu as pernas e deixou a Dilma partir para a reeleição. Se ela tratou mal vocês no primeiro mandato o que que vocês iam esperar nesse segundo? Que ela mudasse quando não podia mais concorrer a reeleição? Não. Quem pariu Mateus que o embale. Amarguem a oposição aprendam a oposição e um dia volte ao governo.